O que é uma função? Uma função é uma regra que associa dois valores. Um valor que a gente chama de x e outro de f de x. E você vai ler isso e não vai entender nada. Não vai entender nada. Não vai entender nada. Eu vou desenhar aqui para você. Eu vou escrever aqui para você entender o que estava querendo dizer. Estava querendo dizer o seguinte. Eu tenho um treco parecido com esse aqui. f de x igual a 2x mais 1. Tinha um camarada que ele achava que ele conversava com Deus. Diz a história aí. Eu ouvi um papo desse. Pelo amor de Deus. Se você for religioso, não estou querendo ofender Deus. Nada disso. É a história. O cara dizia que ele ouvia Deus. E não vou ofender Deus de forma alguma. Você vai entender. Uma vez a pessoa falou. Você não podia usar Deus muito com a matemática. Não tem nada. Esquece essas coisas. Vamos focar no que importa aqui. O que importa é o seguinte. O camarada, ele achava que ele conversava com Deus. E aí ele via esse negócio aqui. Ele dizia que Deus falava um número para ele. Entrava no ouvido dele. Ele punha aqui. Em todo lugar que tem x. Fazia essa conta e chegava no resultado. Então imagine que você é o meu Deus nesse momento. Você que manda em mim. Fale um número para mim. Fale um número. Três. Eu ouvi três. Então esse camarada ouvia o número três. Ele enfiava em todo lugar que tem x. Fazia a conta e chegava no resultado. Duas vezes três, seis. Mais um, sete. E aí ele desenhou um negócio que ele chamou de plano cartesiano. Um eixo era o eixo de x. O outro eixo era o eixo f de x. Professor, mas por que um eixo é o x e o outro é o f de x? É porque eu relaciono dois valores. Eu não falei para você que função é uma regra que associa dois valores? Dois valores. Um valor é x e o outro valor é f de x. E aí ele ouvia um valor. Entrava em x, ele fazia a conta, saía do f de x. E aí ia lá e marcava um pontinho. Então vou pegar e vou marcar esse pontinho aqui para você. x valeu três. Vamos supor que aqui seja três. Vou marcar em vermelho. f de x valeu sete. E aí ia lá e marcava um ponto. Ouvi um valor, entrou aqui, fiz a conta, certo? Fiz a conta, saiu outro valor aqui, certo? Fala o outro valor, fala. Dois. Ouvi dois. Tá bom, você falou dois. Eu coloco dois em todo lugar que tem fiz. Todo lugar. Dois vezes dois mais um é igual a cinco. Então vem aqui e marca. Esse valor dois corresponde ao outro valor, cinco. e marca o ponto aqui. E assim ele dizia. Deus falava um valor, ele punha a conta, saía outro valor. E aí ia lá e marcava um ponto. Ele põe outro número aqui e marcava outro ponto. Ele põe outro ponto, 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 outro ponto. E esse monte de ponto, colado um do lado do outro, gerava o desenho de uma reta. O que a gente vai chamar de curva? Dizendo que qualquer gráfico a gente chama de curva. Mas tudo bem, esse aqui é reto, tá bom? Esse aqui saiu o desenho de uma reta. Então primeira coisa que você tem que entender. Num gráfico. Gráfico não nasce gráfico. Gráfico é um monte de pontinho colado um do lado do outro. Que veio da minha função. Põe você na tela aí, Japa. Tá vendo esse cara aí? Esse cara é japonês. Descendente de japonês. Uma vez minha filha pegou e olhou pra mim. Ela era novinha. Ela falou assim. Pai, pergunta séria. Japoneso nasce japonês? Responde pra mim, Japa. Japoneso nasce japonês? Em japonês, o nasce japonês. Gráfico nasce gráfico? Não, gráfico vem de uma função. O cara não acorda e fala assim. Olha o gráfico. Não, ele vem de algum lugar. Ele vem de onde? Uma função que associa dois valores. Através de uma regra. Essa é a regra aqui. Aí eu sei que no seu coração você já deve estar falando. Tá, professor? Vai ser escolher o número três. Escolher o número dois. Eu não poderia escolher o zero? Poderia. Você ia vir aqui e pintar. Já não poderia escolher o nove? Poderia. Você ia aqui e pintar. E outro? E outro? E outro? Esse desenho aqui é todos os números que a gente poderia escolher. Todos, todos, todos. E aí você vai pintando, 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 pintando. Essa linha lilás aqui é um monte de pontinho pintado. Você tem que entender que essa reta aqui, o cara não acordou e desenhou uma reta. Ele foi um monte de ponto pintado. Um monte, ó. Pintou, 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 pintou. É um monte de pintinho. Pontinho, 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 pontinho. Nossa, professor, quanto ponto é? Ele é tão minúsculo, tão minúsculo, professor, esse ponto aqui, ó. Por que que vem esse pontinho? Quero 2, fiz o 2, fiz a conta. 2,1, fiz a conta. 2,2, 2,3. É uma infinidade de pontos. É uma infinidade, infinidade. E tanto pontinho pintado sai desenho dessa reta. Estamos combinados que uma função associa dois valores. Um valor eu ponho no x, faço a conta. Importante também, né? Importante. Este resultado aqui, ó. Esse cara aqui é o meu f de x, certo? Quando eu coloquei 3, é f de 3. Quando eu coloquei 2, é f de 2. Então, eu passo, coloquei o 2 em todo lugar que tem x. Deixa eu mudar pra você ver minha cara. Em todo lugar que tem x. Fiz a conta, cheguei num resultado. Ó, tá vendo esse símbolo aqui? Símbolo aqui se chama igual. Ele tá afirmando pra você, com todas as letras, sem sombra de dúvida, que o que tá do lado esquerdo é igual ao que tá do lado direito. Então, f de 2 é igual a esta conta, que é igual a 5. Ou seja, f de 2 é igual a 5. Certo? F de 2 é igual a esta conta, que é igual a 5. Ou seja, f de 2 é igual a 5. f de 3 é igual a esta conta, que é igual a 7. Então, f de 3 é igual a 7. Certo? Concorda ou não? Esse aqui é o meu ponto f de 2. Esse aqui é o meu ponto f de 3. Como que não...